Quem nunca chegou em casa e encontrou o sofá ou aquele sapato favorito destruído pelo seu cachorro? Mas será que eles realmente sabem que fizeram algo errado? Fique com a gente até o final para entender o comportamento dos cães. Já se inscreve no canal Minuto Animal e ativa o sininho para mais curiosidades sobre o mundo animal. Os cães são ótimos em ler nossas emoções. Eles percebem quando estamos bravos ou tristes, mas será que eles sabem por quê? Muitas vezes quando o seu cachorro parece culpado, ele está reagindo à sua atitude no momento, e não porque se lembra exatamente do que fez. Ele reconhece o seu tom de voz e expressão, mas a ideia de culpa, como os humanos sentem, não é a mesma para eles. Cães precisam de estímulo físico e mental todos os dias. Quando não têm essas necessidades atendidas, podem se comportar mal para gastar energia. Às vezes, eles estão entediados ou ansiosos por ficarem sozinhos em casa, e acabam destruindo coisas como forma de lidar com o estresse. Você já passou por isso? Conta aqui nos comentários! E quando eles tentam se desculpar? Quando o cão evita o olhar ou abaixa as orelhas, ele está mostrando submissão. Alguns cães até oferecem a pata ou lambem seu dono para fazer as pazes. Isso é uma maneira de mostrar que querem evitar conflitos e deixar tudo bem de novo. Quando seu cachorro mostra esses sinais, a melhor coisa a fazer é responder com carinho. Não adianta brigar ou punir, pois isso pode confundi-lo ainda mais. Redirecione a energia dele para brincadeiras ou caminhadas, e seja sempre consistente nos comandos. Isso vai ajudar a manter uma boa relação entre vocês. Agora que você entende melhor o comportamento do seu cachorro, já sabe como reagir da próxima vez que ele aprontar. Se gostou dessas dicas, deixa o like e se inscreve no canal Minuto Animal para mais vídeos como esse. Até a próxima!